E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Levo falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo, mais um da nossa série de Mario Kart. E vamos lá pra mais uma taça. Taça Carapaça dessa vez, tá bom? Estou jogando aí, cara, com a Deise pra esse vídeo, ok? E estou jogando novamente com um veículo de moto, assim como no vídeo anterior. Então vamos lá. Taça Carapaça, mapa aí Prado Mumu do Nintendo Wii, cara. Então aí, mais um mapa, né? De um console anterior, o que é muito bacana, sempre muito bacana. Vamos lá, então. Escolhi uma moto, obviamente uma moto diferente do vídeo passado, né? Não pretendo repetir motos ou personagens nessa série aqui, visto que tem tranquilamente uma quantidade gigantesca de personagens. Então, de maneira bem tranquila, dá pra gente jogar com personagens variados aí em cada mapa. Tem muito personagem, cara. É muito personagem pra pouco mapa, né? Pra poucos torneios, copas. O que é claro compreensível, né? Ninguém queria mais copas do que mapa. Seria bacana, mas enfim, não faria sentido algum, né? Vamos lá. Cara, a curva dessa moto aqui, ela é muito mais... É muito mais rápida que a da... Eu tava falando da curva do vídeo anterior, né? Da moto, tá? E da Rosalina, no caso. E, cara, a Rosalina, comparada a essa aqui, é... Essa daqui é muito mais rápida. Cara, então assim, se o cara for muito bom no MarioCast, ele tem muita... Ele vai, tipo assim, cara, correr muito com essa moto. A speed dela é maior, né? De curva, assim. E, inclusive, eu não tô nem conseguindo controlar. Olha isso, cara. Meu Deus, não tô nem conseguindo controlar, né? Eu tentei bloquear ali o casco com a... Com a banana. Mas acabou não dando. Olha isso, cara. A curva, nossa, eu tenho que fazer esforço pra não sair batendo em tudo, mano. É muito insano, tá? O nível de velocidade de curva desse... Dessa... Desse veículo, né? Aí, se até eu indo pela parte que me deixa, teoricamente, mais lento, né? Eu acabo assim não... Enfim, acaba facilitando a situação pra mim. Vou deixar essa banana aqui, porque ela pode me ajudar. E eu depois tenho um casco, né? O casco, olha isso. Pra fazer... Eu nem preciso fazer curva, cara. Eu posso fazer assim, normal, né? Só pelo analógico mesmo. Nem preciso fazer esse movimento aqui pra dar speed. Porque a moto já é muito rápida, cara. É muito absurdo. Se você for muito bom em sempre ficar na pista do MarioCast, utiliza essa moto, cara. Tá bom? Se você controlar ela perfeitamente, aí você vai mandar bem nas corridas sempre, né? Esse mapa aqui também é um mapa que, cara, me parece ser bem pequenino, né? Assim, nada muito absurdo. Opa! Ah, tá de brincadeira. É que eu já tô na frente, mas eu ia fazer isso aqui, né? Deixar atrás. Acabei não tendo um reflexo. Deveria ter ficado atento ao minimapa. Mas enfim, vamos seguir. A Wendy ficou em segundo lugar ali. Legal isso aí, cara. Nesse load mostra os carrinhos principais, né? O Yoshi, então, seria aquela moto. Que interessante. O Toad seria aquele carrinho fofinho. Combina muito com o Toad mesmo. E agora aí, um mapa de Game Boy Advance. Circuito do Mario, cara. Vamos lá pra mais uma corrida. Motoca da Daisy aí, bonitaço. O bacana é que a maioria das motos, né, cara, acaba tendo uma coisa bem legal que é que ela fica personalizada do personagem que a gente escolhe. Pelo menos o símbolo muda. Então, isso eu acho bem agradável do jogo. Devido a grande quantidade de personagens e de veículos, né? Claro que tem alguns veículos que são específicos mesmo e aí vai ficar igual pra qualquer personagem. Mas a grande maioria deles muda alguma coisa, né? Muitos paraquedas também mudam ali. O símbolozinho, enfim. Tipo, se for Yoshi, fica um símbolo do ovo, né? Do Toad e do Cocumelo e por aí vai. Acho isso bem agradável, galera, pra ser sincero. Você vê a velocidade, né, cara, da moto? É muito absurda. Essa curva aqui, então. Olha isso, cara. Eu fico segurando muito pra não fazer a curva toda desengonçada e acabar saindo do mapa, né? Mas olha isso aqui, cara. É muito 360, né? Olha a velocidade que eu consigo fazer a curva, né? É muito absurda. Vou jogar essa banana aqui, né? Ó, esse item aqui é o melhor, né? Tipo, esse item aqui simplesmente você... Acho que ele é o único que quebra o casco azul. Ah, dele que eu me referia no episódio passado que eu falei? Talvez no episódio passado. Vamos lá. Pegar ali mais um item. Vamos ver o que aqui vem de bom. Banana. É, nunca vem o item legal. Eita. Quebrei ali uma... Um cone, né? Quebrei, não. Bati num cone. Ó o... Legal. Eu fiz isso e saí da pista. Meu cérebro não conseguiu interpretar as duas coisas. Tem um link bem atrás de mim. Então vamos lá, minha filha. Vamos correr. Vamos correr que o link, ele... Acho que ele não tá de moto, né? Então se ele não tá de moto... Nossa, a speed aqui, ele não vai conseguir chegar, cara. Só se a gente... Só se a gente... Demole, né? Vamos lá. Tem um... Ai. Perdi um pouco de velocidade. Mas tem aqui a banana. Certo? Tem a banana aqui pra... Ai, mano. Não acredito nisso, cara. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o link quase me passou. Que bonitinho. Ela comemorando. Olha aí a Daisy. E vamos para a próxima. E para a última corrida. Eu falei que o... O mapa anterior era o mais rápido. Mas aparentemente não, né? É... O torneio, né? A copa do vídeo anterior. Mas eu acho que essa copa é mais rápida ainda, cara. Estamos indo para a última corrida aí com 6 minutos de vídeo. Agora a praia Ship Ship, né? Do Nintendo DS. Vamos lá. Mais um ambiente, né? Mais um mapa com água, tá? Que eu acho que é muito bonito no... No Mario Kart. Os mapas com água. Então mais um aí pra gente apreciar. Vamos lá. Legal, né? Essas... Olha isso, cara. A água ali. É muito bela. Ah. Essa curvinha aqui é ótima, viu? Pra... Pra Daisy. Muito bacana, né, mano? Esse caminho de areia. E a parte que teoricamente a gente perde velocidade. Que é fora da pista. É a parte com água, cara. Bichinhos ali também muito agradáveis. Os caranguejos, né? Todos muito temáticos. Olha isso, cara. Fiquem prestando atenção nos detalhes, né? Não na pista principal, mas no... No background, cara. Certo? No background ali. O que é que tem no plano de fundo. Muito bacana. Né? As texturas, qualidade. E esses personagens aqui. Olha isso. Os peixinhos pulando. E os personagens de fundo, né? Tá. Beleza. Oi. Impressionante. Esse raio nunca vem pra mim, né? Engraçado, né, cara? Quando o personagem fica pequenininho por causa do raio. Beleza. Tem um casco para me ajudar aí. E caso alguém... Tente, né? Jogar um casco na gente. Agora. Bonito. Só faltou nesse mapa a gente ficar em algum momento debaixo d'água, né? Mas tudo bem. Já tem outros que fazem isso. Então, esse aqui mostra a água com maestria, né? De uma maneira diferente. Deixa eu reclamar. É, e a gente tem como ficar debaixo d'água, né? Tipo, ali agora. Meu Deus. Ah, não vai adiantar. Inacreditável. Eu tomei e ainda joguei meu casco lá pra fora. Legal. Agora que eu poderia tirar isso, não... Legal, hein, Link? Isso. Parabéns, garoto. Parabéns, hein, Link? Valeu, meu filho. Eu tomei o casco pra trás ainda. Mas ele já tinha passado, né? Dou de bola. Ah, não. Tem mais um mapa. Então, essa copa é igual a outra. Achava que tinham sido três mapas, né? Achava que esse já era o quarto, mas não era o terceiro. E agora, né? O Autoestrada do Toad do Nintendo 64. Eu joguei muito, né? Como eu já falei em vários vídeos dessa série, o Super Mario Kart no Nintendo 64. E, cara, esse mapa aqui também eu jogava bastante, hein? Eu jogava bastante essa copa aqui. Vamos lá. Inclusive, caso você queira ver uma gameplay do Mario 64, do Mario Kart 64, eu já fiz uma gameplay aqui no canal, tá, galera? No Mario 64 eram muito menos personagens, óbvio que no Mario Kart 8. E eram apenas quatro copas, né? E eu fiz um vídeo de cada copa, tá? Tem a série aí no canal completa pra caso você queira conferir. Beleza? Nossa, quase eu consegui bloquear, cara, com o casco. Bom, agora eu tenho um casco pra bloquear a próxima. Esses carros aqui, lembra que o Mojo tem um carro que tem um caminhão, que ele tem uma rampa, né? Que você passa por cima dele, se você quiser. Ó lá. Tem esse aqui, esse carro pequeno, mas tem um caminhão também, viu? Estou quase certo que tem um caminhão também. Bora. Primeira volta concluída. Com sucesso. Ó, aqui, esse caminhão aqui, ó. Ó lá. Tem a speedzinha. Cara, muito louco isso, viu? Só que aí tem que ter, né? Gameplay, né, Lef? A coisa que você não tem. Pra conseguir ali manusear com aqueles carros todos. Eu tô com um casquinho aqui, o que é positivo pra caramba. Só aguardando alguém tentar jogar um casquinho em mim, cara. Ó, mais um aqui. Vamos ver se dessa vez a gente... Boa, garoto. Ok, isso, hein? Gameplay tá em dias, rapaziada. Aí, ó. Provando para mim mesmo. E agora vamos para a última volta, né, cara? Cara, esse casco azul é impossível, né? Então, que legal. A gente é obrigado a tomar aqui. Tudo bem. Vamos pegar o atalho. Não atalho, né? Mas o local que vai fazer a gente chegar mais rápido ao nosso destino. Essas speeds todas aqui. Agora tem uma banana. E... Uma banana. Tá bom. Consigo bloquear os dois próximos cascos, né? Contanto que eles não sejam azuis. Eu odeio o casco azul, cara. O casco azul é o pesadelo do jogador de Mario. Mas acho que agora eu realmente tô bastante na frente, né? Pode até vir algum casco, mas o cara não vai mirar especificamente em mim. Legal. Bom demais, cara. Tinha até a pitch metálica ali, né? Muito legal a quantidade, a variedade de personagens que esse jogo possui. Tudo, rapaz, é que é tudo impecável, cara. Até o loading ali é maravilhoso também. Enfim. Zero defeitos. Ainda tem essas cenas, né? Que servem bastante pra fazer thumbnail. Ó. Geram imagens realmente incríveis, né? Então, cara. Olha isso, mano. Até agora em nenhum vídeo eu fiquei olhando bastante, né? Mas enfim. Olha isso, cara. Câmera... Enfim, muito agradável, galera. Muito agradável. E é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. E olha só. Olha aí, ó. O casco dourado, hein? Reuniu 1.700 moedas. Personalização de veículo maravilhoso. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.